O hemisfério norte passa por um verão literalmente incandescente, com temperaturas de até 50 graus centígrados, países no Mediterrâneo enfrentam uma violenta série de incêndios florestais, que deixaram vítimas e um rastro ainda incalculável de estragos. Além da Europa e norte da África, o calor intenso também é sentido na China e América do Norte. Segundo a NASA, a Agência Espacial Americana, o mês de julho caminha para ser o mais quente da história, batendo um recorde estabelecido em junho passado. O mundo está com febre e essa doença, infelizmente, está sendo causada por nós, pelo nosso estilo de vida. Nós estamos intoxicando o planeta. E os especialistas são cada vez mais unânimes ao apontar que, além de um conjunto de fatores climáticos pontuais, como o aquecimento do oceano atlântico, a ação humana é responsável direta pelo calor intenso. E as tendências futuras não são nada animadoras. O Ao Ponto de hoje discute a emergência climática enfrentar o hemisfério norte e o que dizem os novos e alarmantes estudos divulgados nos últimos dias. Quem conversa com a gente é a repórter Ana Rosa Alves, da Editoria Mundo, que também fala sobre a expectativa para a conferência do clima da ONU em Dubai, a COP28, no fim do ano. Eu sou o Filipe Barini. O Ao Ponto de 27 de julho de 2023 começa agora. Vem com a gente. Ana Rosa Alves, mais uma vez. Prazer enorme recebê-la aqui. A gente aqui no Brasil está em inverno, mas no hemisfério norte o verão está sendo daqueles históricos calor de quase 50 graus, muitos incêndios em várias partes do mundo. E nos últimos anos, a gente vem falando sempre dessa época do ano, tem gente que até fala que é uma pauta recorrente, mas as últimas ondas de calor nesses últimos anos agora parecem estar mais violentas, como a gente viu na Grécia, no Canadá, mais algumas semanas. Não é só uma impressão, né? Não, Barini, longe disso. É inequívoco. E daqui pra frente, talvez a gente não tenha nem mais que noticiar os verões muito quentes, mas talvez a diferença seja o novo, talvez sejam os verões fresquinhos, os verões onde o calor seja um pouco mais ameno. Pra ter um parâmetro, o mês passado foi o junho mais quente já registrado no planeta. Quem fala isso não sou eu, é a Agência Meteorológica dos Estados Unidos. Então, assim, que provavelmente é o órgão mais bem capacitado pra medir esse tipo de coisa. Então, não é só uma impressão. Os números provam que é uma verdade e que a temperatura, que os verões europeus, os verões do hemisfério norte, os verões do norte da África, são cada vez mais quentes. E a gente vê também, basta a gente olhar pros recordes de temperatura que estão sendo quebrados. os termômetros facilmente acima de 40 graus por vários dias consecutivos na Europa, nos Estados Unidos, nos países do norte da África, ali no Mediterrâneo também. Então, passa longe de ser só uma impressão. A gente vai entrar um pouco mais nos muitos relatórios que foram divulgados nas últimas semanas, mas vamos falar um pouquinho de alguns casos. A Grécia chamou muita atenção. Vi um mapa, antes de ontem, da ilha de Rhodes, que é uma ilha extremamente turística, e que boa parte dela foi devastada. E o primeiro-ministro grego, ele ainda disse que o pior está por vir. É, pois é. Em Rhodes, por exemplo, mais de 30 mil pessoas tiveram que ser evacuadas, tiveram que deixar o local por causa das chamas, assim. A ponto do Ministério das Relações Exteriores da Grécia ter que abrir um centro de crise em Atenas pra meio que facilitar o repatriamento de turistas, de turistas estrangeiros. Porque, de fato, é um local que atrai muita gente. E até em Atenas, assim, sente as consequências. A visitação, a pontos turísticos, você não pode ir na Acrópole em determinadas horas do dia, e a visitação tá vetada, porque tá muito quente. E os riscos são muito altos. Mas a situação na Grécia é crítica, assim. O país é hoje o epicentro da crise de calor extremo na Europa. Na terça teve um episódio que você até mencionou, assim. Um avião de combate a incêndios caiu, enquanto ele tentava combater as chamas na ilha de Évia, no leste de Atenas, assim. O leste de Atenas. Deixando duas pessoas mortas. E é um esforço grande, assim, pra tentar combater as chamas. Tem mais de 100 focos de incêndios ativos ao redor do país. Só que tem um fator que os ventos fortes meio que dificultam. Então, é um cenário bem crítico, assim, na Grécia. Palermo, na Itália, tá vivendo um inferno. Fez 47 graus ontem. O aeroporto chegou a ser fechado, porque o incêndio tava chegando perto demais. No norte do país, pelo menos quatro pessoas morreram. Uma tempestade em Milão arrancou árvores e telhados. Incêndios também estão se espalhando por países do norte da África, como na Argélia, onde 34 pessoas morreram, e na Tunísia, onde fez 49 graus. Agora, Ana, os incêndios, eles não estão só na Grécia, também na Itália, ocorreram alguns incêndios, mas a situação é muito crítica na costa africana do Mediterrâneo, no Marrocos, especialmente na Argélia. No início do mês, assim, os dois países, eles registraram algumas das temperaturas mais quentes da África. Se você olhasse o ranking, acho que das 15 primeiras, 20 primeiras cidades, todas ou quase todas estavam nos dois países. Mas a Argélia, em particular, é um dos países mais afetados por essa onda de calor e pelos incêndios. Tem 34 pessoas cujas mortes já foram confirmadas por causa das chamas, entre elas de 10 soldados que tentavam, de fato, ajudar com a evacuação e ajudar no combate mesmo do fogo, né? Também tiveram... A Tunísia teve que fazer evacuações, não se limita só a Marrocos e a Argélia, não. E a Tunísia está passando por uma grave seca, que, assim, coloca em risco mesmo a produção agrícola do país. A situação é grave numa costa do Mediterrâneo, também é grave na outra costa do Mediterrâneo. E não se limita só a Grécia. Na Itália, tem uma previsão do calor dar uma diminuída nos próximos dias, mas está bem complexo, Barine. Na Sicília, por exemplo, o aeroporto de Palermo foi fechado por causa de um incêndio. Chegou a ser fechado por causa de um incêndio nas colinas ali perto. E não é só o calor, assim, tempestades de granizo, tornados, tudo isso está causando alguns danos bem significativos na Itália. Nos Balcãs também, chuvas e ventos fortes, que deixaram vários mortos. Tudo isso está conectado. O clima é um sistema, não são eventos paralelos. Tudo isso é relacionado. E mencionando o clima como um todo, o calor não é só na Europa. Como a gente falou aqui na abertura desse episódio, a China como um todo está registrando temperaturas muito altas. E nos Estados Unidos, até uma cena quanto pitoresca, as pessoas indo até o Vale da Morte, que é uma das regiões mais quentes do planeta, para tirar foto do lado do termômetro que marcava 54 graus. Teve até casos de pessoas que morreram depois de fazer uma pequena caminhada com essa temperatura tão alta na cabeça. Esse calor não é só localizado. Como você disse, o calor é amplo, o clima é um só, é conectado. Talvez seja uma das poucas coisas que unem quase todo o hemisfério norte hoje, seja... A reclamação do calor. Seja a reclamação do calor. Mas essa situação do Vale da Morte é bem bizarra, assim. É um dos lugares mais quentes do mundo. A temperatura mais alta já registrada no planeta foi lá e as pessoas estão... Não tem nada de engraçado, não tem nada de cômico. É muito, muito sério. Outro exemplo, assim, nos Estados Unidos, Phoenix, que é a maior cidade do Arizona, uma cidade que fica na beira do deserto, ela teve 25 dias consecutivos de temperaturas acima de 43 graus Celsius. É muito quente. Até para uma cidade que é acostumada com o calor, isso é muito quente. Quebrou o recorde anterior, é uma situação bem grave, assim. A cidade é a capital do estado do Arizona e é uma das mais populosas dos Estados Unidos. Numa unidade de saúde, a ocupação de leitos é parecida com o que era registrado na pandemia de Covid. Novamente, né? Como as coisas se unem? A China e os Estados Unidos têm várias tensões geopolíticas, mas a China também registrou sua maior temperatura em toda a história. Recentemente, os termômetros chegaram a 52 graus nas últimas semanas. Na Europa, recorde é quebrado atrás de recorde praticamente diariamente em vários países, em várias cidades. E o continente até se aproxima da quebra do recorde histórico de maior temperatura, que é 48,8 graus Celsius, assim, que foram registrados em 2021, mas que está próximo de ser batido e que ninguém descarta que possa acontecer, inclusive até antes ou enquanto você estiver ouvindo a gente. Inclusive, sabemos que tem alguns ouvintes que estão na Europa nesse momento, que a gente, um alô para todo mundo, todos os ouvintes do Ao Ponto que estão na Europa. Água, muito protetor solar e muito cuidado. Especialmente cuidado e, se puder, um ar-condicionado sempre vai bem. Ana, tem alguma explicação dos meteorologistas por que o Hemisfério Norte está vivendo esse clima de panela de pressão? É, Barine, é uma consequência das mudanças climáticas, que, assim, não dá para a gente generalizar, elas se manifestam de formas diferentes a depender do lugar. Mas a gente já pode dizer com algum grau de certeza que, apesar, mesmo com toda a cautela científica, a gente já pode afirmar, assim, que as ondas de calor elas são indissociáveis do aquecimento global e do que a gente está fazendo com o planeta. É uma análise que saiu nessa semana do grupo World Weather Attribution. Por exemplo, ela concluiu que as ondas de recente calor na Europa e nos Estados Unidos elas foram facilitadas pelo aquecimento global entre 950 e 4.400 vezes. Ou seja, seria virtualmente impossível sem as mudanças climáticas. E se a gente quiser também olhar para outro exemplo, a Organização Meteorológica Mundial, que é o Brasso Meteorológico da ONU, constatou que os últimos oito anos foram os mais quentes da história. Então, assim, a razão é o aquecimento global e a razão é o que a gente faz com o planeta. E como você mesma disse, o mês de junho foi o mês mais quente da história. E julho também caminha para ser? Caminha para ser, mas, assim, a previsão é que o cenário melhore um pouco nos próximos dias. Então, vamos ver como é que vai ser. Essa é uma análise que realmente sai um pouco... deve sair lá nas primeiras semanas de agosto. Mas, explicando, assim, o que acontece? É como se tivesse um forno gigante sobre aquela região ali da Europa, do norte da África já há algum tempo. O ar quente que ele vem da África, ele está parado lá e tem condições de alta pressão que fazem com que seja mesmo um forno, assim, um grande forno. Mas a previsão é que esse sistema tenha começado a se dissipar já ontem e que isso continue hoje e nos próximos dias. Mas vamos esperar para ver como é que vai ser. Mas outra coisa que vale a gente dizer é que tudo isso também é resultado de uma combinação de fatores. Não é só isso ou aquilo. Vale a gente dizer que esse é o ano de El Ninho, que é um fenômeno oceânico e atmosférico que, assim, de uma forma muito resumida, é caracterizado pelo aquecimento, além do normal, da temperatura das águas na porção equatorial, ou seja, do equador, do oceano pacífico. E quando é ano de El Ninho, a média da temperatura do planeta, ela tende a aumentar, particularmente no ano seguinte à sua formação. O que significa que os próximos meses, assim, o final desse ano, início do ano que vem, também devem ser anos complexos e devem ser meses complexos e isso se retrata de forma, vai ter reflexos diferentes em várias partes diferentes do mundo. Não é uniforme, mas é o ano de El Ninho. A gente, inclusive, falou do impacto da El Ninho aqui no clima, no clima aqui do Brasil, no Ao Ponto, há alguns dias, a gente ouviu a repórter da Lúcia Azevedo. Vamos escutar um pouquinho do que ela disse sobre o que poderia esperar a gente no caso da El Ninho. O que o INPE, o Givan Sampaio do INPE, que é um grande especialista em El Ninho, tem um livro sobre o INPE publicado, o que ele disse é que, assim, ele deve antecipar o fim do inverno, a gente já começar a sentir temperaturas bem acima da média para julho, final de julho, agosto. Agora, essas previsões de intensificação de seca na Amazônia, por exemplo, são mais para o ano que vem, porque a estação chuvosa é no fim do ano. Então, tem que ver o que vai acontecer no fim do ano. O grosso, pesado do impacto do El Ninho é esperado em 2024. Agora, Ana, agora vamos falar do clima um pouco mais abrangente, além da onda de calor na Europa. Pelo que os especialistas vêm dizendo, a tendência é ficar ainda pior. A Organização Meteorológica Mundial afirmou que o planeta tem 66% de chances de ficar 1,5 graus Celsius mais quente do que era antes da reprodução industrial nos próximos cinco anos, que era o limite estabelecido pelo Acordo de Paris em 2015 por fim do século. Ou seja, a gente está passando muito à frente desse prazo. É um consenso entre os cientistas que esse patamar estabelecido em Paris para a gente limitar o aquecimento global não será cumprido no prazo? É preciso a gente ter um pouco de cuidado, Barine. O que diz o Acordo de Paris? O Acordo de Paris, que foi firmado lá em 2015, é um super marco vinculante. Os países têm que tomar ações climáticas para limitar o aquecimento global. Ele determina que o aumento de temperatura do planeta seja limitado a 2 graus Celsius e, idealmente, a 1,5 graus Celsius até o fim do século. Mas nas conferências climáticas posteriores da ONU, principalmente na COP26, que aconteceu em 2021 em Glasgow, e na COP27, que aconteceu ano passado em Charmelschek, no Egito, esse ponto de 1,5 grau foi reforçado. Porque esse é meio que o patamar considerado limítrofe que os cientistas apontam para a gente evitar um cataclisma. E a diferença de 2 graus, ou de 1,5 grau para 2 graus, parece ser pouca coisa, mas é muito significativo, porque a cada décimo de grau faz toda a diferença. Só que esse é o marco que tem que estar em 2100. É provável que a gente tenha a possibilidade de a gente ultrapassar já nessa década, já nos próximos anos. Mas isso pode ser revertido até o fim do século. Não significa necessariamente que a gente vai descumprir o Acordo de Paris. É significativo. A gente... Tudo indica se as coisas não mudarem. No ritmo que nós estamos, é provável que a gente descumpra o Acordo de Paris. Mas se houver ação climática eficaz, se os países se comprometerem com metas mais contundentes e fizerem o que já prometeram até agora, existe um caminho para a gente limitar esse aquecimento a 1,5 grau Celsius. A questão é que a gente ainda está muito distante e quanto mais a gente for postergando isso, mais a gente vai depender de remoção de carbono na atmosfera, de tecnologias que ainda são incipientes ou que ainda não dão conta. Então, assim, a ação urgente é importante. Se a gente postergar, essa possibilidade vai deixar de existir ou ela vai se tornar cada vez mais difícil. Ainda mais diante de evidências que já tem ecossistemas que estão passando, como o cientista Carlos Nobre, ele mencionou em vários trabalhos, várias entrevistas, que a Amazônia já chegou ao... está muito perto do seu tipping point, do ponto de virada. E a gente teve também um outro estudo divulgado essa semana que mostra os impactos do aquecimento do clima, das mudanças climáticas, sobre as correntes que regulam o clima global. Pois é, Barine. O estudo foi publicado na revista Nature. Nessa semana ele mostra que o funcionamento do sistema conhecido como circulação meridional de capotamento do Atlântico, que vamos usar a sigla AMOC, que é mais fácil, ele pode colapsar até o meio do século. O que significa na prática? Significa na prática que esse sistema que leva a água mais quente dos trópicos para o Atlântico Norte, onde essa água esquenta, fica mais fria e afunda, ele vai parar de funcionar do jeito que ele funciona hoje. E isso é significativo porque esse sistema, o AMOC, ele é fundamental, ele é importante para a regulação dos padrões climáticos do mundo. E uma alteraçãozinha qualquer, ela já tem, ainda mais uma alteração dessa magnitude, ela teria impactos profundos, como invernos mais severos na Europa, como mudança nas monções e como aumento do nível dos oceanos. E há muito tempo, assim, os cientistas alertam para a instabilidade, mas essa pesquisa nova, ela é bem alarmante. E vale a gente dizer que isso já aconteceu há 12 mil anos, quando o derretimento rápido das geleiras fez as temperaturas no hemisfério norte variarem de 10 a 15 graus em uma década, o que é bem significativo. E o efeito disso hoje seria dramático para todo mundo e para tudo que vive no planeta Terra. Mas vale a gente dizer também que o IPCC, que é o painel de cientistas de clima da ONU, que é a autoridade internacional mais respeitada no assunto, que ele nem faz a pesquisa, mas ele compila tudo, vê onde tem consenso, vê onde não tem consenso. Um relatório dele de 2019, ele previu que esse sistema, ele deve se enfraquecer ao longo desse século, mas o colapso total, como essa pesquisa nova aponta, ele é improvável antes de 2100. Então, mas de qualquer forma, é um estudo bem alarmante. Ele serve como um sinal de alerta para todo mundo. Sim, sim. Agora, Ana, a gente está há alguns meses da COP28, que vai acontecer em Dubai, a Conferência do Clima da ONU, e a gente está diante de muitos estudos, talvez uma quantidade poucas vezes vista, de tantos estudos climáticos apontando para cenários extremos e apontando para modificações extremas do clima no planeta, mas para essa reunião dos Emirados Árabes Unidos, tem alguma expectativa? Você que conversa com tanta gente do setor do clima, tanta gente meio político do clima, especialistas, tem alguma expectativa de que os governos possam usar esses sinais de alerta para tomar uma ação prática e contundente? Amarinha, expectativa sempre tem, né? Até porque hoje, com a ação atual, a gente está no ritmo para um aquecimento de 2,7 graus Celsius. Se tudo for cumprido, conforme o prometido, a gente vai para dois. É bem complexo, assim. Mas vale a gente dizer que o Acordo de Paris determina que os países revejam suas metas de redução a cada quinquênio, ou seja, a cada cinco anos. Isso teria acontecido em 2020, não ocorreu por causa da pandemia, foi em 2021, na COP de 2021, em Glasgow, na Escócia. e o próximo deadline, assim, será em 2025, que é a COP 30, que o Brasil deve sediar em Belém. Mas para essa COP, é sempre a expectativa de maiores compromissos climáticos, e sempre há essa pressão. Só que os temas dessa COP, o principal tema dessa COP, tudo indica, deve ser como que o fundo de loss and damage, de perdas e danos, ele deve ser estruturado. Isso era um pleito de... Era um pedido de anos e anos, de décadas, dos países, principalmente dos países mais pobres, das nações ilhas, que elas já são muito ameaçadas, elas são... A existência delas é posta em cheque, assim, pelas mudanças climáticas, pelo aumento do nível dos oceanos. Era um pleito de décadas delas, que finalmente deu fruto na COP do ano passado, no Egito. Só que todos os detalhes de como que ele vai ser feito, de como que vai ser o financiamento desse fundo, tudo vai ser decidido nessa COP, na COP 28, que acontece de novembro a dezembro em Dubai. Outro ponto, assim, importante para ser decidido nessa COP, é o Global Stock Take, que é basicamente é uma prestação de contas, um acompanhamento da implementação do Acordo de Paris. Isso deve ser finalizado nesse ano e os resultados devem ser apresentados na COP 28. Isso deve ser um tema também bem quente. Outra questão deve ser coacordado também no ano passado, sistemas de alerta preventivos, assim, como que isso vai ser implementado, como que vai ter financiamento, que também são bilhões de dólares. então tem outro, e obviamente financiamento climático, porque os países desenvolvidos prometeram 100 bilhões anuais de 2020 a 2025 para os países pobres se adaptarem às mudanças climáticas e eles estão bem além da meta. Essa, inclusive, esse é um pleito, assim, isso é uma questão que está sempre presente até em outros fóruns internacionais que não se limitam à conferência das partes do clima. O presidente Lula toda vez que viaja também é um ponto que ele sempre fala que os países ricos têm que cumprir essa meta e mesmo assim vale a gente dizer que 100 bilhões é pouco. É um símbolo. Ou seja, no final das contas tudo gira em torno de dinheiro, em torno das promessas que foram feitas e das promessas que não foram cumpridas ainda. Exato. Enquanto isso, o planeta Terra vai esquentando cada vez mais. A gente vai emitindo cada vez mais gases estufa. A gente não chega... A gente teria que cortar as emissões. A gente não consegue cortar as emissões. Elas continuam a crescer. Combustíveis fósseis continuam a falar muito alto. Vale a gente dizer que a COP vai ser nos Emirados Árabes e é uma COP cujo o próprio presidente é uma figura com vínculos super profundos com a indústria dos combustíveis fósseis. Então, há esperança. Mas é uma luta difícil que a gente tem para a frente. Ana Rosa Alves, muito obrigado pela sua participação aqui no Alponto, como sempre. Obrigada, Barine. Esse foi o Alponto de hoje, o podcast diário da Redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que trazem informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção desse episódio foi de Pedro Guimarães e a edição de João Guilherme Lacerda. Até mais.